Vocês vão acompanhar agora um exemplo de amor e dedicação aos animais. O seu Antônio é um senhorzinho que tem um abrigo de cães localizado aqui no bairro do Farol. No local existem cerca de 400 animais debilitados que foram resgatados das ruas doentes. Ele cuida desses bichinhos com muito carinho, mas isso não é suficiente. Ele não tem recursos para comprar alimentos e medicações para esses animais que precisam. O seu Antônio fez várias campanhas para custear o abrigo e agora decidiu radicalizar para chamar a atenção da população. Vejam só o que ele está fazendo, gente, para poder conseguir os valores para poder atender a esses animais vulneráveis. Você vai entender o que aconteceu na reportagem de Maria Maciel. Prestem atenção no que ele fez para chamar a atenção e fazer com que nós possamos ajudá-lo. O Firon, esse cãozinho de cor preta, foi vítima de maus tratos. Chegou ao abrigo com queimaduras e as orelhas cortadas. Hoje está em recuperação. Já o Sereno, o Deodório e o Rafael fazem tratamento de quimioterapia. Todos eles são animais abandonados e resgatados da rua que vivem no abrigo São Cão, no bairro do Farol. Alguns chegam aqui em situações boas, estão bem cuidados, mas são pessoas que realmente não querem mais o animal e descartam. Outros são resgates. A maioria, os animais chegam aqui debilitados, doentes. E o dono do abrigo, o seu Antônio, tem que correr atrás para poder levar para o veterinário, para tentar cuidar e mantém aqui até conseguir ir lá para eles. Ao todo, são quase 400 cachorros. Muitos estão debilitados e precisam de remédios e cuidados médicos. Mas os custos de manutenção do abrigo aumentaram muito e a situação é preocupante. É uma situação bem crítica, sabe? Atualmente, os animais estão necessitando de alimentos, rações, medicações, produtos de limpeza também, porque a maioria que a gente usa atualmente são por doações de voluntários. Mas a situação está bem séria. Esses seis filhotinhos foram resgatados junto com a mãe na rua. A cadeia ainda se recupera de uma anemia. A situação do abrigo e a revolta com a falta de apoio do poder público às instituições que cuidam de animais fez com que o seu Antônio, dono do abrigo, numa atitude desesperada, resolvesse fazer uma greve de fome. Ele já está há 12 dias em jejum. Nas redes sociais, o seu Antônio, protetor dos animais, falou sobre a decisão de fazer o jejum. É, já chegou um ponto que, enquanto a sociedade não se mobilizar e também não houver um projeto de lei federal em que obrigue uma parte dos recursos da nação serem destinados para a causa animal, Eu tomei uma decisão que vou fazer um jejum durante todo esse tempo só de água e para tentar fazer com que a sociedade se mobilize, pressionando os políticos para que tomem alguma posição concreta em relação a isso. No dia 12 deu início ao jejum, em causa não só da situação do abrigo, mas da situação no geral, porque tem vários abrigos que estão passando pelas mesmas situações. Ele exala muito também em relação a ter um lugar para eles, um hospital público, para os cães, gatos, porque chegam em situações que a gente sabe que o custo é muito alto em uma clínica particular. E ele preza muito por isso. O jejum dele atualmente não é só em prol dele, em prol dos animais dele, em si no geral. Ele está tentando mobilizar as pessoas, sensibilizar para que as pessoas ajudem. A gente sabe que está um momento difícil, que é um momento de pandemia, mas assim, tem pessoas que realmente chegam e nem pensam. Só deixa os animais aqui, deixa um pouco de ração e acha que isso é tudo, mas não é. Só quem está aqui mesmo no dia a dia para ver o sofrimento deles. Para que a estrela, essa cadelinha branca, toda brincalhona, e os outros animais continuem a ter um espaço para crescer, o abrigo depende da solidariedade da população. Pode seguir nas redes sociais, que é abrigo São Cão, e lá tem todas as informações de contas bancárias e o pix atual da nossa sede. A Cão, e lá tem todos os animais.